Mas afinal, o que é transtorno de personalidade borderline? Quem tem esse transtorno consegue ter uma vida normal? Vamos lá para os 10 fatos de quem tem. Transtorno de personalidade borderline. Agora meu produtor vai fazer uma edição. Oi pessoal, aqui quem fala é a Milena Pissoni. Antes de começar o vídeo já vai deixando o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Mas sem mais delongas, vamos para o assunto que interessa. Primeiro fato sobre quem tem o transtorno de personalidade borderline. Instabilidade emocional. É difícil, porque a gente vive numa montanha russa, por exemplo. É muita raiva, é muito amor, é muita alegria. E tudo isso pode variar em coisas de um dia. Um dia eu posso ter vários sentimentos diferentes e, enfim, é instabilidade emocional. Segundo fato, a impulsividade. Gente, isso acaba com a gente. Porque, por exemplo, eu já me declarei para pessoas que eu não queria ter me declarado. Depois de um dia eu falei, opa, que merda que eu fiz, né? E a gente é impossível em tudo que faz. Em compras, em tudo. Enfim. Terceiro fato. Fato, é. Terceiro fato. Manifestações inadequadas de raiva. Normalmente, quem tem esse transtorno, tem alguma forma de se mutilar, de se machucar. Normalmente as pessoas se cortam, batem em si mesmas. Eu já aconteceu de eu dar alguns soquinhos na parede. Quando a gente está com raiva, a gente age de formas inadequadas. Inadequadas sem bater na parede. Quarto fato sobre... Espera aí. Editor, corta essa parte. Minha letra está ridícula, gente. Não estou conseguindo entender nada. Quarto fato. Baixa autoestima. Gente. Eu sei que vocês podem agora estar me xingando internamente. Mas, infelizmente, eu tenho baixa autoestima. Eu fui falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas porque eu não me sinto. Então, aí eu, enfim, eu tenho auto, eu tenho auto, baixa estima. E, normalmente, pessoas que têm esse transtorno, eu também tenho. Vamos lá. Quinto fato. Tendência suicida. Isso é do transtorno. A gente sempre tende ao suicídio. Mas, viu, né? Como, graças a Deus, eu tenho minha vida em Cristo, em nome de Jesus, né? Então, enfim. O sexto fato. Insegurança. Mas, insegurança não somente, tipo, ah, eu estou segura nesse lugar que pode me acontecer alguma coisa. Isso também. Mas, não é tudo. A insegurança, insegurança é em relação a si mesmo, sabe? Eu não sou segura pra fazer uma prova, talvez. Eu não sou segura pra passar num concurso, pra chegar em alguém e conversar. Enfim. É insegurança em contexto geral. Porque, exemplo, é questão do medo também. É muito isso. De insegurança, de estar aqui sozinha. Enfim. Vamos lá. Sétimo fato. Não aceitar críticas ou regras. Pois é, gente. Eu sou assim. E desde pequenininha. Pequenininha, assim, né? Meus 12, 13, 14 anos. Eu não gosto de receber críticas. E é difícil pra mim aceitar críticas e aceitar regras. Mas eu começo a ficar nervosa e começo a estourar e quero brincar de soco-soco bate-bate na parede. Pois bem. Oitavo fato. Intolerância. Intolerância. Intolerância a frustrações. A gente se frustra e uma pessoa normal, que não tem um transtorno de borderline, por exemplo, recebeu um não. A pessoa encarar normal. Tipo, ok. A pessoa falou não, mas eu vou conseguir um dia um sim. Agora, a gente que é de borderline, a gente não aceita não. Um não pra gente é como se o mundo estivesse desabando. É uma tempestade num copo d'água, assim. Encarando na visão geral. Porque a gente não encara sim. É uma coisa enorme pra gente receber um não e então ser criticado. Enfim. Nono fato. Medo do abandono e solidão. Se sentir vazio. Tem gente que fala, ai, isso é falta de Deus. Ai, isso é falta de ter o que fazer na vida. Gente, eu faço faculdade. Eu sou da igreja. Eu trabalho. E eu sinto. Eu sempre falei pra minha mãe. Falava assim, mãe, por que que eu sinto essa sensação de abandono? Por que que eu me sinto abandonada, sozinha? Ninguém nunca soube explicar. Porque eu sempre tive o carinho e apoio da minha família. Mas eu sempre senti isso. Aí, a gente, depois que fui diagnosticada com o borderline, aí eu fui entender o que acontece, de fato. E décimo fato. A gente tem uma vida normal. Como qualquer outra pessoa. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho transtorno de personalidade borderline e surto psicótico. Aí é controlado com remédio, com auxílio psiquiátrico. Mas, enfim, gente. É isso. Borderline é no limite. A gente sempre tá por aqui. Sabe esse por aqui que todo mundo fala? Ai, eu tô por aqui. Então, a gente sempre tá por aqui. A gente sempre tá no nosso limite. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, ou então, coisas relacionadas a isso, vocês me deixem no comentário aqui embaixo sobre qualquer outro assunto que vocês quiserem, que eu abordo também. E bordo? Abordo. Vocês colocam aqui embaixo também. Vocês escrevem aí, que eu leio todos os comentários. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.